É, meus amigos, mais uma vez, ó, em Fergalo, Epacabana, pátio, em uma sexta-feira, ah não, hoje o dia inteiro, cê tá doido. Não, o que faz, o negócio é baixar e trabalhar o caminhão baixo mesmo, porque não, não adianta. Só que o cara só quer trabalhar, mas agora o cara é errado, fazer o quê? Eles tão fazendo o trabalho deles, o errado é nóis, então, tem que trabalhar na lei mesmo e não adianta, porque é só que o cara se incomodar. Andar escondido, que nem ladrão, é melhor baixar o caminhão e não se incomodar mais. É uma auto fácil. Se tivesse deixado do jeito que tava quando foi pego aquela vez, não estaria sem incomodação. Mas, vou fazer o dia, né? É uma pasta. Eu vou desistir dessa vida. E olha, o cara só passa trabalho, só passa incomodação pra ser humilhado por uns caras desse aí. Então, aí, pá, dá segurança pra nós e... E só pega com a nossa vida, só. Mas, fazer o quê, né? É a vida. É, meus amigos, não teve conversa. O que é isso que os caras aqui, o caminhão, vai pro pátio. Regularizar tudo de novo, que tá errado. Baixar o caminhão aí, ó. Que conta. Eles, os caras deles, não pega só eu. Tem que ir pro pátio pra baixar o caminhão, tem que tirar... Tem que baixar o caminhão, tem que tirar a luz de LED, tem que tirar a antena, tem que tirar a maria, tem que tirar a luz de batanga, a mata-cola, fio. Olha, tem serviço pra uma semana. Uma semana, não, né? Tu é louco, cara. Não, e o pior de tudo disso aí, sabe o que é? É o cara escutar do patrão, que é a má vontade do cara. A polícia pegou, eu agir pro quem é a má vontade de mim. Que eu não cuido dos guardas, que eu não pergunto pra ninguém. Eu só passei, porque eu perguntei no rádio. Perguntei umas três vezes, os guardas estão na pista? Tem alguém pra informar se os guardas estão na pista? Perguntei pros três. As três pessoas que eu perguntei falaram, não, tá liberado, pode ir. Os guardas estão liberados, pode ir. Aí eu peguei e vim. Só que assim também, o cara pergunta esse bagulho, os caras falam também mentira, né? Tipo, mentira pra mim. Falaram que não estavam na pista e estavam, né? Tipo assim, os companheiros do cara da estrada querem mais que o cara vá tomar no olho bem no brasileiro. Querem mais que o cara se ferre, né? Se lasque. E aí, por que que não falam? Não, tá na pista, coisa errada. Porque eu nunca passei um guarda estando na pista. Nunca passei. Aí vim escutar do Márcio que eu tô de má vontade, que eu não tô nem aí pro serviço, que eu não cuido de nada, que eu quero mais que ele se esfoda e coisa errada de foda. O cara dá a vida por isso aqui pra escutar isso aí. O cara que é de má vontade, que não faz as coisas certas. Vamos lá, Lê? Aí, ó, os guincheiros. Vamos vazar? Aí, ó. Aí, agora, eu tenho que ir pra pátio. Eu nem no pátio não posso ficar. Vou ter que ir... Vou ter tipo um hotel, sei lá. Eu vou dormir no chão lá mesmo, pegar minhas cobertas e travesseiras e vou dormir no chão e a gente se esconda. Pode ser que assim daí... Olha, é... Foda é isso. É escutar que o cara faz as coisas de má vontade. Que eu não presto atenção no serviço, coisarada. Que eu não tô nem aí pra nada. É foda. O negócio é parar de viajar e... voltar a trabalhar na roça que nem eu trabalhava antes. E aí, lá, não tem essa incomodação. Ah, é... O artigio até registra, escoltado por... Por guincheiro. É pra moeda. Ah, isso fazia o tempo. Se eu fosse... Se eu fosse um motorista de má vontade, eu abandonava o caminhão de ir embora. Que se foda. De nem, de muito já fizeram. De nem, de já fizeram com ele ali. Dos guarda pegar e abandonaram o caminhão. E não tão nem aí. Ainda tem a coragem de ir lá voltar a pedir serviço ainda. Mas não, eu vou ir pro pátio. Vou ficar o final de semana no pátio. Pra resolver isso aqui pra ele. Mas agora é o cara que é de má vontade, né? Beleza, vamos lá. Deus sabe o que faz. Com certeza que eu não queria estar nessa situação. Tá preso. Tem que ir pra pátio. Tem que baixar caminhão. É, de certo era o que eu queria, né? Que fosse preso. Ainda agora. Fazer o tempo.